E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Radon Sandblom Bom, Radon Sandblom Ele foi um pintor americano, foi um dos maiores pintores do século passado De propaganda e o trabalho mais conhecido dele É o Papai Noel que ele fez pra Coca-Cola Apesar dele ter sido mais conhecido Por esses trabalhos específicos Ele pintou uns 30 anos De propagandas aí de Papai Noel pra Coca-Cola Ele inventou também o Sprite Boy Que foi bastante popular aí na década de 30 e 40 E também, embora a gente não veja o desse personagem aí nas propagandas do dia de hoje A gente vê o da Quaker, que também foi ele que pintou Ele nasceu em 1899 no estado do Michigan E aí na década de 20 ele conseguiu um emprego de aprendiz No Charles Everett Johnson Studio em Chicago Onde tinha bastante artistas lá E onde ele aprendeu bastante coisa Entre eles o Andrew Loomis Que eu já falei dele aqui no canal E aí depois quando ele fundou o próprio estúdio dele Aí ele foi crescendo e pegando bastante trabalho com as maiores empresas aí Então ele trabalhou com, além da Coca-Cola Com a Proctor Gambler, com a Palma Olive Trabalhou com a Pitch Company, a Maxwell House Coffee E apesar dos artistas de propaganda, de pin-up americano Eles não serem, pelos historiadores da arte, no mesmo nível dos grandes artistas do passado Essa é uma visão que eu não compartilho Até porque se você pensar que os maiores artistas das suas eras Eles trabalharam para os mais ricos e mais poderosos Então você pega, por exemplo, o Michelangelo trabalhando O Michelangelo trabalhando para a família Médici Você tem o Velázquez trabalhando para papas e reis Da mesma forma você tem o Radon Sandbom trabalhando para os mais ricos e poderosos do século XX Que seria justamente as grandes empresas, as corporações Quais são, quem são os reis do século XX As grandes empresas, o Proctor Gambler, o Radon Sandbom Então ele pega e se inspira no poema Uma Visita do São Nicolau Também conhecido como A Véspera de Natal E ele pegou e uniformizou essa visão do Papai Noel Porque na época não se tinha uma padronização Alguns Papai Noel tinham a orelha de elfo Alguns eram vestidos de azul dos vendedores nas lojas E o Sandbom criou essa imagem para a Coca-Cola E acabou ficando tão famosa que acabou solidificando a visão que o mundo teria do Papai Noel Do Santa Claus Ele passou mais de 30 anos desenhando os pôsteres e anúncios de propaganda Que a Coca-Cola ainda usa até hoje Bom, então é isso aí Felizém Natal para todo mundo Feliz Ano Novo Em algum momento aí de janeiro a gente volta E até a próxima Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo